Mais um book haul, descabelada, é um book haul e unboxing, ultimamente eu tenho tido poucas alegrias, então dá um time, sim, livros tem sido minha alegria e eu resolvi renovar minha estante, que tem um monte de livro que eu não li ainda. Já tem um tempo que eu comprei uns livros e eu tô abrindo eles aos poucos, e eu resolvi hoje abrir uns com vocês. Eu não sei muito definir meu gosto literário, eu sempre fui um pouco das pessoas que gostavam de livros clássicos, mas contemporâneos, ultimamente, tem me agradado e muito. O que eu tenho feito? Os clássicos que eu quero pra minha vida, eu acabo comprando e colocando aqui na estante e lendo quando possível, mas os contemporâneos e alguns outros livros, de autores que eu ainda não conheço, que eu quero conhecer e tal, eu acabo comprando por ebook, lendo, e aí se virar aquele favoritado, vem pra estante. É tão gostoso abrir caixa de livro, puxa vida, alguém não quer me contratar só pra abrir caixa de livro, não? Meu Deus, o primeiro é um que eu não sei falar o nome. Mahabharata, maiores poemas da história. É um poema indiano que fala sobre a briga entre duas dinastias da Índia. Eu sei que ele foi escrito inicialmente em sânscrito, há cerca de 2.500 anos atrás. Mas, irei ler em algum momento. Nossa, gente, cada figura aqui. Olha, eu juro, tem umas coisas que assim, que eu pesquisei, que eu acho que ninguém conhece. Quem conhece essa história, esse livro? Esse é um livro classicão, gente. Estamos falando de 2.500, ó. O clássico poema épico indiano recontado em prosa por William Book. Ah, eu falei que pra mim tava em forma de prosa. Ah, então tá, gente, é isso. Ele é um poema, né, que ele foi recontado em forma de prosa por esse William Book. Esse aqui foi um livro que eu comprei no Sebo. Inclusive, ele tá bem velhinho, ó. Bem velhinho. Eu tô estudando teologia e eu tô estudando antropologia na teologia. E aí a gente discute os antropólogos evolucionistas. E aí veio a indicação desse livro. Daí eu falei, poxa, eu quero. Fui lá e comprei. Maia Angelon, eu sei porque o pássaro canta na gaiola. Vamos falar aqui de um livro sobre racismo, abuso, libertação. Ai! Eu vou ler aqui atrás que quem escreveu foi a Djamila Ribeiro. Se você não sabe que é a Djamila Ribeiro, eu vou colocar a foto dela aqui. Ela escreveu esse livro aqui, que é o Manual Antirracista, que eu tenho, eu já li. E ela tem outros livros curtos, importantes, potentes, que vale a pena serem lidos. Escreveu. Essa obra monumental merece ser lida em doses. Não é algo que se lê de uma vez. Alguns trechos tocam fundo na alma e precisam de tempo para serem sorvidos. Muitos denominam como superação, mas acho que essa palavra não exprime a escrita densa de Maia Angelou. Maia escreve de modo a se libertar e a nos ajudar a sermos livres também. Maia Angelou foi a mulher que não guardou silêncio, expôs suas dores e ao fazê-lo fez com que muitas histórias se conectassem e fossem contadas através de suas narrativas. Djamila Ribeiro. Maia Angelou. Aqui. Lindona, né? Literatura russa. Boris. Pasternak, nome difícil de falar. Doutor Divago. Eu vi a Tatiana Fiotrin falando sobre esse livro. Sim, que ele é capa dura. Também da Companhia das Letras. Capa dura. Doutor Divago. Esse foi um livro proibido, eu acho, pelo Partido Comunista. Publicado originalmente em 1957, fora da União Soviética, pode ser banido pela assessora do Partido Comunista. Doutor Divago continua sendo a maior e mais importante romance da Rússia pós-revolucionária. Então, vocês lembram da Revolução Russa de 1918, né? A Primeira Guerra Mundial. Acredito que o pós-revolucionário que eles falam é isso, né? Senão eu não tô muito doida de história. O cheiro, ó. Ai, eu amo esse cheiro. Hoje foi um dia, particularmente, ontem e hoje, muito difícil pra mim. Muito difícil pra mim. Ah, olha, difícil em relação, né? O que eu tava falando do Luquinhas, que o Luquinhas voltou a convulsionar. Gente, ontem eu perdi qualquer controle emocional. Ai, Jesus. Eu virei pra México e falei, eu quero levar meu filho pra casa. Eu quero que vocês tirem tudo isso e eu quero levar ele pra casa. Eu tô muito aleatória, porque tem um monte de livro que eu comprei há um tempo. E é muito assim, gente. Eu pego um assunto, eu vou no Google um assunto. Aí eu boto livros que falam sobre isso. Aí eu começo a ver um monte de coisa. Quando eu vejo que uma história é interessante, eu gostei. Aí eu vou e boto no carrinho de compras. Só que aí depois, como tem muito tempo, eu já não lembro mais as histórias. Eu só lembro que, por algum motivo, me chamou muita atenção. Condições nervosas. Eu acho que foi também outro livro dessa minha pesquisa, de livros que falam sobre preconceito, racismo, que sejam de negros falando sobre suas vidas. A Tzitzit Dangeringba, escritora cineasta, nasceu em Zimbábue. Ó, ó ela aqui. Tô enchendo minha prateleira de escritoras mulheres negras. Nossa, esse é fininho. Vamos ver aqui o que é. Ah, a edição de Morel. Adolfo Guilcazares. Esse aqui, eu vi a Jusiqueira falando uma vez dele. E, por coincidência, a Tati, do Tati Feltrin, fez uma resenha recente dele. Não olhei se foi positivo ou não, porque a Tati, ela dá muito spoiler. Então, eu acabo não vendo as resenhas de livros que eu não li ainda. Eu achei que esse livro gigante é super pequeno. Vamos ler esse ano? Vamos, vamos sim. Eu topo. Eu sei que o Adolfo é um autor argentino. Eu tô fazendo uma coleção de livros argentinos ali, tá? Se não me engano, é um cara que foge da prisão. É, não, foge de uma condenação. É, é isso mesmo. Lerei e contarei para vocês. Esse aqui não é pesado. Eu acho que é um livro só e é um calhamaço. Vamos lembrar qual é. Ah, são dois. São dois. Ah, companheiro... Ah, Charles Baudelaire. As Flores do Mal. Esse tava com cinco estrelas na avaliação da Amazon. Aí eu falei, puxa, os clássicos da Penguin geralmente são livros maravilhosos. Eles só publicam obras-primas. E esse tava com a avaliação cinco. É um volume bilingue. Que legal! Ai, tem em francês. Nossa, tem um original aqui, tipo, é bilingue, ó. Um lado original em francês e a tradução em português. A tradução é do Júlio Castanhão, Castanhão Guimarães. E aqui temos toda a poesia do Charles Baudelaire. Ai, gente, eu tô muito conteira e leitora de poesia ultimamente. Eu acho que é porque são histórias curtas e que mexem tanto, profundas, assim. E no meu tempo, eu tô muito, sim, muito tempo pra ler. Acho que... Tem me servido bem. Tem me chegado bem, né? Ah, esse aqui, Antropologia, Mércio Pereira Gomes. Esse aqui é do meu curso. Tá? Esse foi um dos livros de indicação. E um dos que estavam melhores avaliados da bibliografia recomendada. Vou ter prova já, já do curso. Ai, senhor, tô me metendo em cada coisa. Tô amarrando meu já em cada lugar. Quando que Luquinha vai me deixar fazer prova e estudar direito isso, gente? Mesmo assim, eu me desafio e vou lá. Ah, tem até marcador. Eu me desafio e vou lá. Letrinha grande, só que folhinhas brancas. Mas é um livro que eu vou ter que começar hoje. Já vou deixar aqui, né? Porque vou ter que começar hoje. Temos só mais duas caixas. Herma Harris. Esse aqui já reconheci. Herma... Tem outra aqui. Ah, ó, ó. Esse aqui é um quadrinho. Desconstruindo uma. Fala sobre violência de gênero, tá? Tem poucos livros que discutem a questão de gênero, enfim. Então, resolvi começar por esse quadrinho aclamadíssimo. Aclamadíssimo. Bem bonito. Bem bonito. Bem bonito. É da editora Nemo. Esse aqui é curtinho. Parece ser um quadrinho mais rápido de ler. Porque eu tô com uns quadrinhos ali, gente, que são maiores do que qualquer calhamaço. Desconstruindo uma. Vamos lá. Aqui, do Herma Harris, é um box. Eu tenho... Eu já tenho alguns livros. Eu tenho só... Acho que é só um livro do Herma Harris, que é o Siddhartha. Inclusive, se o Siddhartha tiver aqui... Eu não lembro o que tem nesse box, tá? Ai, gente, que box maravilhoso. Olha as cores dele, tá? E aqui, olha as cores dos livros. Rochão, lindo, maravilhoso. O Lobo da Estepe. Siddhartha. E Demian. Eu tenho Siddhartha. Eu acho que eu vou fazer... Ai, que lindo. Gente, é capa dura. Eu tô apaixonada por esse box. Eu acho que eu vou fazer sorteio da minha outra versão de Siddhartha. E aqui é o quê? A Bíblia dos... Herma Harris e a Bíblia dos Incompreendidos. Achei que é um pouquinho da história dele, né? Prêmio Nobel. Enfim. Ai, eu vou fazer um vídeo depois só de autores que ganharam o Nobel. Vocês acham que seria legal? Eu acho, né? Eu amei essas cores. Eu achei um pam, um tchan, um choque, assim. Eu vou, então, depois sortear. De alguma forma, eu vou pensar ainda a outra edição de Siddhartha que eu tenho aqui. Gente, no meu carrinho já tem mais nove livros. Aqui eu não vou comprar agora porque eu já comprei bastante coisa. Então, eu só vou comprar pro segundo semestre o livro agora. Mas já tem nove livros no meu carrinho do segundo semestre. Aí eu deixo lá. E se de repente falasse em promoção, caiu. E também muitas dessas compras aqui foi porque teve o dia do livro. Eu não lembro que dia foi, mas... Ai, gente, eu vou apontando a faca pra vocês. Meu Deus. Ó, eu falei que eu tô conteira. 50 contos de Machado de Assis. Colecionados pelo John Gladson. Eu amo, 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 amo essa edição da Companhia das Letras desses xadrezinhos. Tem um do Truman Capote que eu quero. Tá 120 reais o livro. Eu falei, ah, meu filho, não vou comprar, não. 120 reais. Por favor, se vocês gostam de mim e querem me dar um presente, me dê essa edição aqui dos contos do Truman Capote. Tá? Eu vou agradecer muito. E peço mesmo, tá? Diário de um paraco de aldeia. Jorge Bernanos. Eu não lembro. Não faço ideia. Eu não faço ideia como foi que eu escolhi esse livro. Eu não sei nem quem é Jorge Bernanos. Eu não sei. Eu não lembro. Isso aqui, com certeza, foi algum momento assim que tava bem crítico lá com o Lucas. E aí eu sentei no computador, comecei a pesquisar algum tema de novo e saiu esse livro e eu peguei. Vamos entender. Publicado em mais de 27 países. Olha, é incluído na lista dos 12 melhores romances da língua francesa. Então, assim, não foi... Ai, tá bom. Parece ser um livro clássico, né? De, gente... Um romance popular e tocante de Jorge Bernanos. Que segundo François Moriac, tinha o magnífico dom de tornar natural o sobrenatural. Ai, nunca era o livro que me dá medo. Olha, Jorge Bernanos morreu em 1948. Olha ele aqui. Ai, gente, meu Deus, o que eu tô fazendo? Da onde surgiu esse livro? Eu não faço ideia da onde surgiu. Eu não sei se foi indicação. Com certeza foi eu procurando. Porque quando é indicação, eu vejo muita indicação de booktuber. Eu sigo muitos booktubers, né? A festa do Bazo. A festa do Bode, de Mário Vargas Llosa. Eu tenho Travessura de A Menina Má, dele também. Se você não conhece Mário Vargas Llosa, você precisa conhecer. Eu fico na dúvida qual é o romance mais importante dele. Se é esse ou se é Travessura de A Menina Má. Se você aí souber, por favor, me avise. Essa capa dá medinho, viu? Meu Deus. Meu Deus. Aqui é outro Nobel, né, gente? Outro homem do Nobel. Tô cheia de Nobel. Aqui. Cheia de Nobel. Tô precisando de Nobel da Paz. Ah! Outro... É assim, eu fui muito de livros sobre racismo, preconceito, enfim. E aí apareceram vários livros. Vários, vários. E esse foi um dos que falam assim... Tem que ler. Seus olhos viam Deus, da Zoa Nery. Também a gente vai falar aqui sobre racismo, preconceito. Eu botei essa temática e separei vários livros. Vários livros. Como mulher branca, né? A gente precisa ouvir pessoas negras falando como elas se sentem, né? A gente precisa. Que a gente nunca vai saber de verdade. Nunca. Nunca. Saberemos de verdade. Nossa, tem duas e dois plásticos. Nunca saberemos de verdade. Então a gente precisa ouvir de pessoas negras. Do que que é isso? Ouvir suas histórias. Ouvir o que eles pensam. Não há livro mais importante que esse. Alicia Walker. A autora da Cor Púrpura. Que é outro livro sobre o tema fantástico. Que eu tenho ali. De uma escritora americana. Esse aqui da Pinguim. Da clássicos também da Pinguim. As Aversas do George Carl Hussman. Não sei falar o nome dele, tá? Mas esse livro, se eu não me engano, ele é citado no retrato de Dorian Gray. É. Esse livro é citado no retrato de Dorian Gray. Eu acho que é ele sim. Acho que foi por causa disso que eu cheguei até ele. Porque é um dos livros que se fala nesse livro. Original. Como é que um romance com essa... Dessa grossura aqui. Tem só um personagem. Um único personagem. Falei, não. Não é possível. Não é possível. Eu preciso ler esse livro. Ah, o quarto de Giovanni. Companhia das Letras também. Do James Baldwin. Eu nunca li nada dele. E eu resolvi começar pelo quarto de Giovanni. Giovanni é o italiano. Que o David conhece. Lá em Paris. Quando ele ia encontrar a mulher que ele ia se casar. O quarto de Giovanni. Entendeu? Entendeu? Esse encontro do Giovanni com o David. Do David com o Giovanni, na verdade. Esse encontro tórrido. Inesperado. Vai pôr em xeque as convicções e os planos do protagonista. Agora a gente tá com um livro aqui. Meio... Não sei. O que acontece comigo. Eu não lembro. A honra perdida de Catherine Bloom. Henry Chiboll. Eu não sei. E ele não tem nada dizendo do que que ele é. Vai ser uma surpresa. Eu não vou ler. Eu não vou ler o que que ele é. Vai ser total surpresa. É isso aqui, ó. Você conhece? Eu não lembro como é que eu... Gente. Isaac Asmove. Eu roubou. Clássico da ficção. Eu quero pegar porque a Aleph lançou. A Aleph é a editora, tá? Lançou agora, recente, a continuação. Com um box. Da continuação desse livro. É um dos pais, né? Da ficção científica. Um grande clássico da ficção científica. Eu achei que eu não gostava de ficção científica. Até ler Duna. Duna me marcou. O filme que vocês veem de Duna, ele é metade do primeiro livro. Eu tenho cinco livros de Duna. Só li o primeiro. Mas o filme é metade dos cinco livros. É metade do primeiro livro. Eu tenho cinco aqui. E eu amei Duna. Eu falei, eu gosto de ficção científica. Eu achei que eu não gostava. Porque eu não gosto de Star Wars e tal. Mas Duna me pegou. E do dele, eu também tenho outro livro dele. Quer ver? Tá ali, gente. Atrás da cadeira. Fundação também é dele. Amo distopia. Amo distopia. Amo distopia. Amo distopia. Eu vou deixar um link aqui de um vídeo que eu falo sobre distopia. Distopia é meu gênero literário favorito. E todo mundo falou, você precisa ler Nosso. Esse aqui é o Nosso, tá? Do Zamiatam. O próprio George Orwell. Sabe, George? George Orwell. George Orwell, de 1974. Da Revolução dos Bichos. Sabe ele? Pois é. Amo os dois livros dele. Eu acho que eu dei cinco estranos para os dois. 1974 é um dos melhores livros da minha vida. Eu favoritei. Favoritei. E ele fala que a primeira coisa que qualquer um notaria a respeito de nós é o fato que Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, deve, em parte, originar-se dele. Admirável Mundo Novo também é um dos meus preferidos da vida, tá? Distopia, assim. Inclusive, esse vídeo de distopia aqui eu falo de 1984 e de... 1984 e Admirável Mundo Novo. A atmosfera dos dois livros é semelhante e, em linhas gerais, é o mesmo tipo de sociedade que está sendo descrito, embora o livro de Huxley demonstre menos consciência política. Eles tinham uma rixa, gente. No vídeo eu falo. Os dois, de Owl e Aldous Huxley, tinham uma rixa. Aldous Huxley falou assim, a minha distopia, ela fala muito mais do futuro do que a sua. A sua retrógrada fala do passado. A Casa Amarela. Aqui a gente vai estar no Furacão Katrina. Vocês lembram do Furacão Katrina de New Orleans? Que teve... Ah, apontando para onde? Não sei. Então, aqui a gente vai falar sobre uma família no Furacão Katrina. A Casa Amarela. Gente, que lindo. Sarah M. Broom. Que lindo. Capadura. Rosa aqui. De que editora é? Será que somos a editora? Nossa, eu sou bem perdidinha. E acho que é a história dela mesmo. Ai, que lindo. Somos Livros, a editora. Olha que lindo que veio. O Olho Grego. Ah, você marca a página redondinho. Pagininhas amarelas. Tem um mapa aqui. De New Orleans com as ruas. Ó. Olha que capa linda, gente. Uma arte. Uma arte. Apaixonei. Tem até fitinha, ó. Livro com fitinha me ganha. Aqui, um Nobel. Nobel recente. É do vencedor do Nobel de Literatura de 2021. Abdurazak Gurnah. Sobrevidas. É um livro que fala sobre o colonialismo na África Oriental. Tem aquele oração de trevas que eu tava lendo. Que eu comecei a ler recente. Até talvez no próximo vlog vocês vão só falar dele. Também fala sobre o colonialismo da África. Do Joseph Conrad. Mas ali é mais clássico, né? É bem conhecido já. Nossa, eu comprei uns livros bem cabeçudos, viu? Meu Deus, que fase que eu tô. Preciso ler umas farofinhas. Ai, gente. Olha. Não sei explicar. É alto relevo aqui. Oi, Jamile. Tudo bem? Esperamos que sim. Agradecemos pela compra. Ai, que fofinhos. Equipe de Toro Brasileira. Thomas Bernard. Andar. Eu não lembro. Eu não lembro. Alemão. 1971. Viena. Conheço. Ah, adoro Viena. Olha. É considerado os autores mais controversos da literatura mundial. Gente, eu vou ter que pesquisar. Andar é um texto que não pensa em linha reta. Talvez seja a única maneira de pensar de verdade. A frase de Behrendt. Behrendt. É irmão, né? Volteia nessa espiral peculiar ao diz que diz dos seus romances. É uma frase desestabilizadora que se adianta, se precipita e volta atrás, diz uma coisa e o seu contrário, por meio de desdobramentos e da relativização incessante dos pontos de vista. Só nos resta rir. Tá bem minha cabeça. Nada linear. Diz que diz, vai que vai, volta e vem. É isso. Gente, amei os livros. Amei. 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 Resumindo, se Luquinhas deixar, porque Luquinhas vai melhorar, eu tenho fé, apesar das coisas estarem apontando pro contrário, a gente não pode perder a fé. Eu vou começar pela antropologia do Mércio Pereira Gomes, que é o que eu tenho que estudar. Vai ser um monte de livro de surpresa, muitas histórias surpreendentes e eu tô precisando disso mesmo, então eu acertei.